TV União nesse momento aqui na cidade de Caicó na chegada dos peregrinos de Santana São 20 anos da caravana Hilton Pacheco E é o momento, podemos dizer, do começo, do início da festa de Santana em Caicó E a sua TV União presente aqui nessa cobertura Graças também a todos esses parceiros que estão aí com a gente nessa cobertura Vamos conferir então Olha só, nesse momento a gente está registrando aqui a chegada dos peregrinos De Santana aqui em Caicó Vamos se aproximar um pouquinho lá E vamos lá tentar conversar exatamente com o povo Vamos pra cá, vem pra cá Cainhã Vamos conversar com os homens e as mulheres que fazem nesse momento Aí, vamos conversar aqui com esses peregrinos Santana, o que é pra você esse momento? Meu amigo, 20 anos É muita alegria chegar em Caicó Após 20 anos Quanta gente não já passou por essa experiência E convido a vocês que nos escutam, que nos veem Venham, venham depois participar conosco É uma experiência muito bacana de fé Vem pra cá, o que é pra você esse momento? É fé e religião, né? Fé e religião E muita emoção Muita emoção Obrigado Olha aí, pessoal, vem pra cá Peregrino de Santana, o que é esse momento? Momento de grande emoção É a entrega para Deus A entrega de todos nós a Deus Ao nosso destino que é o céu Amém Senhor, a doce e clemente Mãe da graça e do perdão Abrigai-nos do semente Dentro em vosso coração Abrigai-nos do semente Dentro em vosso coração Salve Santana, gloriosa Nosso amparo e nossa luz Salve Santana, vitosa Perno afeto de Jesus Salve Santana, vitosa Perno afeto de Jesus Secretário de Turismo aqui de Caigó Jorge Vitor Que representa o prefeito Robson Araújo Batata Que está em Brasília Secretário, o senhor hoje pela manhã Falava pra gente que Não é só secretário de turismo É um peregrino também Que há tempos que já participa Quando criança e hoje como adulto secretário Com certeza Uma vez peregrino, sempre peregrino Infelizmente esse ano a gente não pode participar Devido às atribuições E responsabilidades Devido ao cargo que a gente ocupa Hoje de secretário de turismo da cidade Mas já tive a oportunidade de participar Por três anos Consecutivo do Peregrino Que é um momento único Só quem está lá Quem vivencia esse momento Sabe o que é ser peregrino de Santana E essa chegada aqui é triunfal A gente chega aqui Como a sala do IEF Tem certos pontos que a gente vai andando O pessoal pegando na gente Como se a gente fosse Alguma coisa Para você ver a devoção Que nossa população Tem a nossa senhora Santana Peregrinos de Santana 20 anos E a gente está circulando aqui Na chegada dos peregrinos Ao nosso lado A gente se encontra aqui Com a presidente da Câmara Municipal de Caicó Vereadora Rosângela Maria Vereadora Esse momento Marca Digamos Um momento Do início Da festa de Santana Apesar de começar oficialmente amanhã Boa tarde Com certeza A gente já entra no clima De muita emoção Com a chegada dos peregrinos 20 anos Dessa peregrinação Desses devotos de Santana E hoje A primeira vez que estou participando Mas É um momento muito importante Para nós Caicóense E para todos nós Que somos devotos de Santana A senhora como devota de Santana Vem nesse momento também Um momento de oração Diante das dificuldades Que o povo enfrenta Esse é o momento de orar De pedir as coisas boas De renovar Renovar a fé Na nossa padroeira Santana E pedir realmente Que ela nos abençoe E possa melhorar A vida de todos nós Caicóense Que hoje Caicó precisa Da proteção de Santana Para que possa Conduzir o seu povo Nesse momento Tão importante De fé Que é a festa de Santana Para todos nós Caicóense Ao nosso lado O padre É o seu vamparo De Santana A festa de Santana Começa amanhã Padre Nessa quinta-feira Com a paciente de abertura Extraoficial Como todos os anos Acontece a chegada Dos peregrinos de Santana Sim Hoje esse momento É um momento também Muito bonito E por que não dizer Que ia ser uma Pré-abertura da festa Então os peregrinos Começam a chegar hoje Eles que fazem Essa peregrinação Há 20 anos Celebram 20 anos Dessa peregrinação Que começou Com a família De Caicó E agora Ela se expande Já são mais De 50 peregrinos 60 peregrinos Que já estão Nessa caravana E aqui estamos Aguardando a chegada deles Para nós Tomarmos as ruas Da cidade E assim fazermos Esse momento Do encontro Dos peregrinos Com as famílias Que receberam a imagem De Santana Ao longo do mês Que passou Os preparativos Já começaram Já começaram a dia Já com a peregrinação Das imagens Nos bairros De Caicó Zona Urbana E Rural Mas começa a se respirar Mais forte Santana Eu acredito Que a partir de agora Também Sim É claro que Esse momento Agora já Traz um clima De festa Festivo Então É um momento Também da gente Sentir um pouco O clima da festa Já é um aperitivo Para a gente ver O que vai se desenvolver Desenrolar Com a animação Do povo Durante esses 10 dias Que se aproximam Novenas Já começa Na sexta-feira Sim A primeira novena Sexta-feira E daí por diante Todas as novenas Sempre às 19 horas As missas Às 17 horas Às 6h30 da manhã E a programação Como nós já Sabemos Que acontece de costume Já na sexta-feira Padre Já começa a perceber Já as inovações Do Largo de Santana Da Catedral Sim Hoje já pode se perceber Isso Já estamos Com quase tudo pronto E creio que Hoje já temos Alguma coisa funcionando E até sexta-feira Tudo já 100% funcionando Daquilo que foi proposto Pensado Para incrementar O nosso pavilhão cultural Passeado da abertura Sempre como costumeiramente Acho que 4h30 da tarde Mais ou menos 17 horas 17 horas 17 horas Para facilitar A participação do povo Quem está saindo Do trabalho Também pode participar Clima mais ameno Então tudo isso Facilita Começarmos 17 horas A caminhada E abertura Da festa Expectativa Para essa festa 2019 Olha Sempre a gente procura Sentir a melhor Possível Sabemos que é uma festa Que é muito bem Participada É uma festa Em que as pessoas Vêm mesmo Apesar das dificuldades Que existam Tudo Mas o povo Não fala Nessa festa É presença Maciça Seja com a crise Seja Do tempo bom Mas as pessoas Vêm Para Incrementar A sua fé Senhora Doce Clemente Mãe Da graça E do Perdão A brigar Luz Doce Mente Dentro Em Vosso Coração Amém.